Alô senhor, simplesmente romântico Fica aqui comigo, se a fome bater a gente perde o aplicativo Não perdoaria ver a sua vida em risco Deus me livre de perder, não sai não meu bebê O status que eu quero, com você do lado é de isolamento sério Nega tudo a gente tem aqui, então pra que sair? Baby não sai, baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Vem ficar de loco e dengo com seu nego Baby não sai, baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Vem ficar de loco e dengo com seu nego Um sossego, aglomerando amor nesse apartamento Alô senhor, simplesmente romântico Fica aqui comigo, se a fome bater a gente perde o aplicativo Não perdoaria ver a sua vida em risco Deus me livre de perder, não sai não meu bebê O status que eu quero, com você do lado é de isolamento sério Nega tudo a gente tem aqui, então pra que sair? Baby não sai, baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Vem ficar de loco e dengo com seu nego Baby não sai, baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Vem ficar de loco e dengo com seu nego Um sossego, aglomerando amor nesse apartamento